Ô, Bob Furruia, não é só a Covid que deixa o Bolsonaro nervoso. Ah, não. Não, não, e olha, é o seguinte, o general que ele tem de vista também incomoda ele, porque o general de vez em quando, o general tem alguns lampejos de bom senso. Sempre que o general tem alguns lampejos de bom senso, o Bolsonaro fica furioso, né? Quer ver? Olha só, vai lá. O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, chamou de delírio a ideia de o governo criar mecanismos para expropriar terras no campo e até nas cidades com registros de queimadas e desmatamentos ilegais. Essa iniciativa foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo e consta de um documento do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é presidido exatamente pelo vice, o general Hamilton Mourão. Ou seja, Reinaldo, mais um climão entre o presidente e o vice. Bolsonaro disse o seguinte, aspas para ele, Mais uma mentira do Estadão ou o delírio de alguém do governo. Para mim, a propriedade privada é sagrada. O Brasil não é um país socialista, comunista. Ou é mais uma mentira ou alguém deslumbrado do governo resolveu plantar essa notícia aí. Para de falar besteira, presidente. Chega! Chega, tem que ter limite. Tem que ter limite, inclusive para ignorar a Constituição. Vem cá. O senhor é contra desapropriar terra em que se encontra droga? O senhor sabia que a lei permite desapropriar terra em que há maconha? O senhor é contra? O senhor é contra? O senhor mantém a sua fidelidade e a propriedade privada mesmo no caso da maconha? Hein? Leia a Constituição que consaga o princípio da função social da propriedade. Isso não quer dizer que você possa sair expropriando por aí. Aqui é muito claro, o texto trata da hipótese de desmatamento criminoso. Vem cá, o desmatamento criminoso, o incêndio criminoso não pode predispor à expropriação por quê? É uma maneira de conter. Estamos falando de crime. Para droga pode ou nem para droga o senhor quer? Aliás, por que o senhor não é liberal nessas coisas também? Isso que o senhor chama liberalismo, né? Que não é liberalismo, é outra coisa. Hum? Daqui a pouco o senhor vai estar defendendo por aí, cada um que fume a sua maconha não é problema meu? Ou nesse caso não? Aí o senhor quer interferir. Há muito tempo o Bolsonaro, ele não faz, ele não fez uma aliança com o agronegócio como muitos pensam. O agronegócio de ponta. Porque gente que põe fogo em floresta, gente que invade terra indígena, ilegalmente, isso daí não tem nada a ver com o agronegócio, é pistoleiro, é bandido. Não são as pessoas que batem os recordes de produção de grãos no Brasil. Só que em vez de ele fazer aliança com esse agronegócio, ele foi fazer aliança com essa gente. Que a sua medida, que a sua moda é tão aventureira quanto ele próprio. Mas para falar militares é lugar errado, no meio ambiente, veja você, mas olha que coisa. Vamos lá, vai. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União viu uma série de irregularidades na nomeação de militares no Ibama, De acordo com o documento obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, pelo menos oito, oito chefes do órgão ambiental foram escolhidos pelo ministro Ricardo Salles e não poderiam estar lá. Primeiro porque não tem formação acadêmica nem experiência na área. E segundo, porque essas nomeações de cargo de confiança deveriam prestigiar a meritocracia. Segundo o decreto 9.727, assinado por quem? Pelo presidente Jair Bolsonaro, em março do ano passado. Essa direita xexelenta que está no poder, que se finge liberal, vive falando de meritocracia. A última coisa com que eles têm compromisso é meritocracia. É cabide de emprego. É aparelhamento do Estado. Aqueles que acusavam o PT de aparelhar o Estado e não sei o que estão aí. Então, isto é aparelhamento do Estado. São pessoas que não têm competência para o cargo e que estão lá em razão de suas vinculações político-ideológicas. Pronto. Acabou. Entendeu? É isso. E aí fica esse bando de vigaristas disfarçados, alguns disfarçados de jornalistas, justificando esse estado de coisas. Quer ver? Olha lá. Olha onde os casos estão tratados no TCU. Veja o que é exemplo de meritocracia e de competência para o cargo. Vai, mano. É o caso, Reinaldo, do diretor de proteção ambiental do IBAMA, Olímpio Ferreira Guimarães, que foi nomeado em abril. O currículo do Olímpio, Reinaldo, traz uma série de atuações do policial em áreas de segurança. Ele trabalhou, por exemplo, no Batalhão da Rota, aqui em São Paulo. Mas não tem nada, nadinha, sobre a área do meio ambiente. Não, para de seguir. Tem mais uma. Vai, vai, vai. Tem ainda, Reinaldo, o caso do ex-PM Walter Mendes Magalhães Jr., que foi nomeado Coordenador-Geral de Fiscalização do IBAMA, também em abril. O TCU afirma que Magalhães chegou a passar sete meses à frente da superintendência do Pará. Acontece que, para assumir o cargo que assumiu de Coordenador-Geral, ele precisaria de, pelo menos, três anos de experiência. Aparelhamento. Aparelhamento. Ficar dando cargo para a milicada amiga. Seja da Zé, seja das polícias militares. Estado paralelo. Vai, Arias, vamos ver se investiga alguma coisa, será? O Procurador-Geral da República instaurou uma apuração preliminar sobre o envio de oficiais da ABIN para monitorar a cúpula do clima, a COP25 realizada no ano passado em Madri, na Espanha. Augusto Aras determinou a abertura de uma notícia de fato. Esse caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o Estadão, o governo Bolsonaro levou quatro agentes de inteligência na comitiva que participou do evento na ONU. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, confirmou essa informação. Olha, é um governo... Ninguém sabia direito porque queria chegar lá. Governo sem objetivo, sem ira, nem beira. Vai indo. Não tinha quadros. E aí faz isso que faz.